Olá pessoal, vocês estão no canal Docto a Refrigeração, sempre ligado aí nas nossas dicas e desde já já te peço aí que deixe o seu like aí, mete o dedão no canal pessoal, deixa seu like isso nos ajuda bastante e para você que não é inscrito, se inscreva aí pessoal, contribua de alguma forma aí para nos ajudar. Pessoal, estou aqui com o refrigerador Electrolux, como falei para vocês, modelo DB52, é um aparelho inversa, não é inverte, é inversa. E o que foi que aconteceu aqui pessoal? De repente o aparelho deixou de resfriar na parte do refrigerador e deixou de congelar na parte do freezer, o freezer embaixo, por isso do nome inversa, invertido, tá? Então foi o que eu fiz aqui inicialmente? Eu tive que pressurizar o subcondensador, porque eu achava que o vazamento era nele, pressurizei o subcondensador desligando aqui do condensador, tá? E ali no filtro, meti pressão e nada. Depois pressurizei o evaporador através da linha de secução e apresentou vazamento. Aí você disse, mas e aí doutor, o evaporador é ligado no dispositivo de expansão, será que não é no capilar? Não pessoal, o capilar dificilmente dá vazamento. Os vazamentos são maiores na linha de sucção por conta da fragilidade do tubo. Os tubos que vem original no aparelho não tem as paredes como o tubo de cobre que a gente compra aí no mercado, tá? Normalmente eles são muito mais maleáveis, são frágeis. Então foi o que eu fiz aqui nessa situação. Sendo o sabedor que deu vazamento na linha de sucção, eu faço um serviço que normalmente eu tenho feito aí e passado para vocês, tá? Eu corto a linha de sucção, tá? Aí você diz, mas e aí doutor, nós temos dois tubos iguais com dois locrem, como é que você sabe quem é linha de expansão e quem é linha de sucção? É só olhar para o sensor de degelo, tá? Esses aparelhos aqui, o sensor de degelo fica no término da linha da serpentina do evaporador, na linha de sucção. Então é só você pegar no tubo que você vai chegar na linha de sucção do aparelho. E fiz uso aqui da união com anilha, união 516, que sempre tem me ajudado aí, tá? Eu confesso a vocês que eu vou aprender a soldar, tá? Vou aprender a soldar porque existe casos que não dá para por união, a gente tem que soldar. Tá com sabão aqui porque eu pressurizei, tá? Tá pressurizada a linha aqui e não me deu vazamento, tá? Ela tá aqui com com 140 PSI, tá? Se der fosse para vazar, já teria vazado. Lembrando a vocês que esse aparelho trabalha com fluido refrigerante R600, então a pressão de trabalho, ela trabalha abaixo da pressão manométrica, então se com 140 PSI não tá dando vazamento, abaixo da pressão manométrica aí é que não vai dar mesmo. Então posso trabalhar sossegadamente. E o tubo, ele tá saindo aqui na lateral do aparelho, olha, correndo aqui pela lateral e entrando no compressor. O que é que eu vou fazer aqui agora? Não deu vazamento, tá? Vou despressurizar o aparelho. Eu sempre pressurizo com 410, tá? Tem uma pressão fantástica, mas lembrando a vocês que tem que substituir o fio de secador e fazer vácuo no aparelho, porque não pode ficar resto de fluido dentro do sistema, muito especial o R410. Vou fazer vácuo aqui, vou pôr o aparelho para funcionar e depois eu volto com vocês. Beleza, pessoal? Eu coloquei já aqui a capa traseira. Essa capa, ela é diferente das demais, porque o sensor de temperatura ambiente, vocês têm que abrir essa tampinha daqui, olha, para encaixar ele, senão fica complicado. Não queira encaixar ele já no lugar, tá? Deixa eu dar um giro aqui para encaixar ele aqui no lugar. Depois de encaixado, é só fechar a tampinha. E outro detalhe aqui importante é que esse aparelho vem com essa tampa superior aqui, olha, que ela é parafusada também, tá? Então não esqueçam de parafusar. Primeiramente eu vou parafusar aqui a capa traseira, somente um parafuso aqui e um parafuso aqui, para depois parafusar a tampa superior aqui, beleza? Pronto, pessoal, já está tudo montado aqui embaixo. Agora fazer vácuo no equipamento e fazer a reoperação de gás. Pronto, pessoal, o aparelho funcionando, tá? Já está gelando já. O freezer também funcionando. E vou mostrar a vocês aqui agora lá atrás. Está aqui, pressão de trabalho. Vou colocar mais um pouquinho, que eu sempre gosto de deixar com menos 5, tá? Menos 5 de trabalho. Como é um aparelho que trabalha abaixo da pressão manométrica, então eu sempre gosto de deixar com menos 5 de pressão, beleza? Pronto, está em cima do ponteiro, olha. Vou esperar mais um pouquinho aí para ver se vai me dar retorno. Acredito que não, tá? A linha de sucção já está começando a ficar geladinha. E é isso daí, pessoal. Espero ter ajudado a vocês aí, porque fica mais essa dica do Dr. Refrigeração. Desde já, se gostou, deixa sempre aquele like. Se não gostou, que Deus te abençoe da mesma forma. Não esqueça do like. Deus te abençoe. Tchau, tchau, pessoal.